E aí, tá bacana o quadro Top Saúde, né? Muito bacana. E claro, nossos parceiros sempre aí, óbvio que eu tô aqui pra mostrar outro segmento que é a parte de equipamento também que é importante. Eu vou conversar aqui com o Kennedy. Kennedy, tudo bem, cara? Tudo jóia. Kennedy, vamos falar dessa novidade aqui. O pessoal já tá até vendo em casa essa cadeira, cara. Que bacana, né, cara? É, isso aí é um dos lançamentos da Cavo, né? Pra maior conforto do dentista, né? E do paciente. E do paciente, com certeza, com certeza. Vamos, consegue andar com a gente aqui? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui de perto. O pessoal já viu se movimentando aí. Então, Kennedy, vamos falar qual é a vantagem hoje do dentista que tá se formando ou até mesmo aquele veterano, né, na odontologia, ele quer dar uma reformulada lá no... consultório dele. Vamos falar então. Bom, essa é uma cadeira aí, ela é top de linha da Cavo, né? Ela vem com esse refletor LED, né? E como já mostrou nos vídeos aí, você pode mudar a intensidade de luz, você pode passar pra luz amarela, se caso, dependendo do procedimento. Certo, isso é bacana. E a mobilidade dela, né, cara? As pessoas estão aí vendo no vídeo em casa, a facilidade dela. E essa parte que é muito interessante do cadeirante, né, cara? Ela tá preparada pra atender o cadeirante também, coisa que não existe nas antigas. Isso é verdade, isso é verdade. Isso aqui tem como, se o paciente não tiver como sair da cadeira dele, se não for o desejo dele sair da cadeira dele, ele pode ser atendido na cadeira dele. Tendo o espaço atrás da cadeira do dentista, ele pode ser atendido na cadeira de rodas. Ela se transforma, né? Ela passa. E pra cirurgia, a gente também tem essa parte aqui, que ele vai conseguir mostrar agora aqui, que é essa mobilidade da cuspideira, não é isso? Isso, isso aqui é pra o auxiliar, poder trabalhar do lado aqui do dentista, né? Do cirurgião, no caso, né? Sem ter que ficar encostando na cuspideira, porque a cuspideira, nesse momento, é desnecessária. Desnecessária, e te digo outra coisa, são quatro mãos, né? A cirurgia acontece em quatro mãos, então são duas pessoas, então a mobilidade fica melhor em volta da cadeira. Melhor ainda, ainda tem a opção, ainda, se precisar movimentar a cadeira, o próprio auxiliar movimenta toda a cadeira nesse sistema touch, entendeu? Ele tem aqui, tem lá e tem no pé também. Você tem três locais pra você movimentar sua cadeira. Então, Kennedy, bacana essa parte da cadeira, é um grande investimento, sim, mas a Donto Carisma, ela tem outros segmentos muito interessantes. Isso aqui é uma autoclave, isso? O que que é autoclave? Autoclave é um equipamento pra esterilizar material, né? É muito utilizado pelos dentistas, tá? Veterinários e podólogos, tá? E nós temos ela na versão de 21 litros, 12 litros e 4 litros, né? De acordo com a necessidade de cada profissional. E essa partezinha aqui, ó, bonitinho, parece um carrinho. Não, bacana, é o que? É um equipamento usado também não só por dentistas, mas por outros segmentos. É, isso é um motor de bancada, né? Ele serve tanto pelos protéticos, dentistas, veterinários também, que lixa a unha dos animais, entendeu? E podólogos, né? Muito utilizado por podólogos. Vamos falar desse cabo aqui, dessa cabo. O que que é isso aqui, ó? A cabo que eu tô lendo aqui, por causa da marca que eu tô lendo, ó. Poli-Wire. Isso. Isso aqui é um fotopronizador usado pelos dentistas, tá? E utilizado também no salão de beleza, tá? Isso é pra ajudar no implante de unhas postiças, entendeu? A gente de unha postiça. Acelerar ali o procedimento no implante de unhas postiças. Bacana aqui, ó. Endereço, telefone tá aqui, entra em contato, liga. Tá aqui o Kenji pronto pra te atender, mas não só ele, mas como uma equipe de, não vou falar o número exato de funcionários, mas de muita gente pronta e gabaritada pra te atender, tá bom? Não deixe de entrar em contato. Zé Maria, eu ainda vou entrevistar você, hein? Você tá só fugindo. Valeu, galera!